E a gente continua a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A ordem foi definida em sorteio realizado na sede da TV Guará com a presença de representantes dos candidatos, partidos e coligações no dia 21 de agosto. Na reunião também ficaram definidas as regras das entrevistas. Cada candidato terá direito a 14 minutos e mais um minuto. O último para as considerações finais, totalizando aí 15 minutos de entrevista. Quando completarmos 14 minutos, eu irei informar sobre o tempo para as considerações finais. E o nosso entrevistado de hoje é o governador e candidato à reeleição, Flávio Gino de PCdoB. Boa noite e seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer falar com você e meus cumprimentos a todos os telespectadores que nos acompanham nessa importante entrevista. Candidato, eu gostaria de começar falando sobre segurança pública. O senhor nas entrevistas, nos programas eleitorais, sempre destaca aí o bom desempenho do estado com relação ao aumento do efetivo de policiais, viaturas, equipamentos e tudo mais. Mas eu tenho aqui dados do Fórum Nacional de Segurança que apontam uma ação efetiva da polícia no quesito repressão. A gente tem redução do número de mortes violentas intencionais e redução de lesão seguida de morte. Mas em contrapartida, a gente teve um aumento no caso de latrocínios, de crimes violentos intencionais, roubos de veículos e também de cargas. Quais são suas propostas aí para fazer um equilíbrio entre a ação policial da inteligência e a operacional? Bom, são dois aspectos diferentes. O primeiro é que no conceito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nós temos as mortes violentas intencionais. É uma espécie de guarda-chuva. E nesse guarda-chuva estão os homicídios, estão os latrocínios e as lesões corporais seguidas de morte. São três espécies de crimes que estão sob mortes violentas intencionais. Nesse quesito, há um conhecimento pleno, inclusive dos dados do Fórum, de que nós diminuímos a trajetória de crimes, revertendo uma tendência que já tinha dez anos. Nós tivemos um crescimento em uma década de 330% no número de mortes violentas no Maranhão antes do nosso governo. Depois nós retomamos uma trajetória de queda, nós estabelecemos uma trajetória de queda. No que se refere aos crimes contra o patrimônio, caso, por exemplo, de roubo de veículo, de cargas, etc., nós tivemos um efeito muito duro da crise econômica. Então você vai ao ponto correto. Nós precisamos entender que a política de segurança pública, e nós temos feito isso, não se refere somente à polícia. A polícia é uma parte muito importante que nós cuidamos. A repressão, né? A repressão. Mas você precisa de um ambiente favorável, ou seja, você precisa de oportunidades de trabalho, economia funcionando, e isso de respeito muito à questão nacional, o debate sobre o país. E você precisa também de ações preventivas. Nós implantamos o Pacto pela Paz, que resultou na instalação de conselhos comunitários pela Paz, aqui na ilha. E nós estamos propondo agora, pelo segundo mandato, que esse pacto vá para todo o Estado, não fique apenas na ilha de São Luís. E nós estamos avançando nessa direção da prevenção, mediante a proposta de o videomonitoramento que existe em São Luís, também ir para as principais regiões do Estado. Nós acreditamos que a soma disto vai garantir que os bons resultados que nós colhemos nas mortes violentas e intencionais, como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública atéfta, também ocorram em relação a outros crimes. Governador, candidato, ainda se relaciona muito ao crescimento do crime, da violência, à pobreza. Eu quero saber se ainda é um grande desafio aí para o governo combater a pobreza no Maranhão. No Brasil, eu diria, porque nós tivemos um período muito difícil para o nosso país, que resultou que todos os Estados, rigorosamente todos, tiveram o crescimento da taxa de pobreza. O país teve um crescimento da taxa de pobreza, os estudos do professor Marcelo Neri e outros pesquisadores mostram isso, infelizmente. Então, nós temos que estar com um olho no padre, outro na missa, um olho acompanhando cada coisa, ou seja, olhando para o nosso Estado, as políticas públicas, os serviços públicos e os direitos que nós podemos resolver aqui, por exemplo, a educação, e ao mesmo tempo, o outro olho para a questão nacional, que diz respeito à ativação da economia. Programas como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que foram praticamente paralisados em nível nacional, geram muitos prejuízos, inclusive para a política de segurança pública, porque não se trata apenas de erradicar a submoradia, se trata de milhares de empregos que são gerados pela Minha Casa Minha Vida. Então, nós precisamos, nesse período, e esse é o meu convite aos eleitores, é que haja uma dupla reflexão. O Maranhão não é uma ilha, a nossa capital é uma ilha, mas o Maranhão não é uma ilha. Nós precisamos também que o Brasil nos ajude. Esse período liderado pelo presidente Michel Temer foi muito difícil, e eu acredito que com a eleição presidencial, a gente vai encontrar uma política econômica melhor em nível nacional, que vai nos ajudar a combater a pobreza extrema e gerar oportunidades, como nós fizemos. Se você pegar a geração de empregos no Maranhão em 2018, o indicador é positivo, em 2017 também, porque nós fizemos muitos investimentos. Segundo a maior taxa de investimento público do Brasil, mas sozinho eu não dou conta. Bom, com relação à geração de empregos, o Maranhão foi o estado do Nordeste que mais criou vagas de emprego. Dados do Caged, aí, de junho e julho, mais criou vagas de emprego com carteira assinada do Nordeste, o terceiro do país. Como é que se faz para se manter um estado numa situação de crise econômica e alcançar um resultado como esse? Você precisa ter seriedade no trato do dinheiro público e saber onde aplicá-lo. No nosso caso, nós conseguimos manter as contas públicas mais ou menos em ordem. Eu digo mais ou menos porque eu tenho que levar em conta o quadro nacional. Nós temos condições razoáveis, considerando outros estados que não conseguem pagar os servidores. Nós estamos pagando rigorosamente em dia. Nós temos estados que metade das viaturas policiais não rodam durante o dia porque não tem combustível. Essa é a desordem fiscal do Brasil. Nós não vivemos isso. Nós vivemos um estado organizado e eu te diria que o segredo é uma alta taxa de investimentos públicos. Nós tivemos a segunda maior taxa de investimento público do Brasil. Como ficou o balanço do seu governo com relação a gastos e arrecadação? Nós procuramos manter esse equilíbrio, considerando que a responsabilidade fiscal, além de ser um dever do governante, é um patrimônio da sociedade. Quando o Estado se desorganiza, o governo se desorganiza, quem paga a conta não é o governante apenas. Quem paga a conta é a sociedade. Porque, imagina, se os professores não recebem salário, se os policiais não recebem salário. Isso, além de levar a paralisação dos serviços públicos, quebra o setor de comércio e serviços. Então, nós conseguimos manter até aqui a responsabilidade fiscal e eu diria que essa é uma das principais conquistas desse período difícil que nós atravessamos. Agora vamos falar aqui, governador, de saúde, saúde pública, com relação a um drama vivido por muitos maranhenses que esperam hoje, até hoje, a construção de centros de hemodiálise. Em maio, a justiça chegou a bloquear das contas do governo do Estado mais de um milhão de reais. O que o senhor diria para o eleitor que está acompanhando agora o Maranhão acontece e espera a conclusão desses centros? Nós já tivemos a ampliação dos serviços, no caso de Chapadinha. Nós já iniciamos o serviço de hemodiálise. O serviço de Pinheiro está em fase final de construção. Por trás desses centros de hemodiálise, há uma longa história, que não há tempo a contar aqui, mas uma herança difícil, um contrato difícil que eu herdei, que eu recebi. E nós estamos corrigindo isso. Chapadinha já começou a funcionar, não existia, existe agora. Pinheiro está em fase final, a nossa expectativa é que funcione na próxima semana. E a próxima meta é em São Luís, em Balsas. Para no sul do Maranhão, nós também temos serviço de hemodiálise. Governador, também foi anunciado durante o seu governo aí, uma grande obra que ia melhorar a questão urbana aqui de São Luís, região metropolitana, porque muita gente acaba pegando a avenida dos holandeses e a litorânea também. Ficar em mão única, isso ia desafogar o trânsito, ia melhorar para a região metropolitana inteira. E a previsão de conclusão já seria agora, no fim do ano. O que foi que aconteceu? O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça e conseguiu um liminar que paralisou a realização da obra. Nós conseguimos caçar essa liminar semana passada, foi praticamente um ano de paralisação. Havia uma leitura da Justiça sobre uma determinada questão formal. Nós recorremos ao tribunal em Brasília e conseguimos caçar essa liminar. E com isso a obra está finalmente pronta para começar, porque nós licitamos, temos o dinheiro, etc. E nos próximos dias, nas próximas semanas, a obra vai começar finalmente. O atraso decorreu disso. É muito difícil fazer grandes obras no Brasil, por uma série de questões jurídicas. Mas nesse caso, graças a Deus, a obra está bem encaminhada. Bom, governador, a gente está chegando aí numa reta final de campanha e a gente tem percebido que iniciaram alguns ataques, é a vida pessoal, a vida íntima de alguns candidatos. O que o senhor acha dessa postura de alguns candidatos e está caindo o nível da campanha? Bom, eu discordo totalmente disto, tanto que nunca fiz. Eu só faço crítica política. Nunca ninguém viu na minha trajetória de 12 anos como político e 29 anos como servidor público, em vários cargos, concursos e etc. Eu fazendo esse tipo de ataque. Eu atribuo muito a um certo desespero próprio de quem está vendo os seus últimos trunfos se esvaírem. Ou seja, eu estou muito confiante de que o povo do Maranhão vai confirmar o caminho da mudança e que nós venceremos com Everton e com a Lisiane as duas vagas no Senado. E isso gera uma instabilidade emocional por parte daqueles que se acham donos do Maranhão. Eu não farei isso, não faço e condeno veementemente. Graças a Deus, a Justiça Eleitoral tem sido muito cuidadosa na apreciação dos nossos pedidos de direito de resposta. Tenho exercido isso, mostrando que não é o caminho da agressão. discutir a política, discutir o que cada um fez. E eu estou muito tranquilo, porque hoje eu posso dizer, decorridos 3 anos e meio, apesar da pior crise do século, nós melhoramos a saúde, melhoramos a educação, melhoramos a segurança. E esse é o desafio que eu faço. Vamos debater política pública, o que cada um fez, o que cada um pretende fazer, porque é muito feio. Além de tudo, eu acho que, além de inadequado, eu acho que é um mau exemplo. dar mais uma ideia nessas políticas que já são bastante antigas, que têm 30 anos, 40 anos, 50 anos de vida pública, eu acho que deveriam ser mais respeitosos em relação aos seus adversários. Bom, eu acredito que, devido ao seu desempenho nas pesquisas eleitorais, o senhor tem sido aquele que eles tentam atacar politicamente e existem propagandas eleitorais em que falam que o seu governo foi um governo de continuidade, que continuou obras e que inaugurou obras prontas. O que o senhor responde? Bom, primeiro, eu sou uma pessoa de bom senso. Se havia obras em andamento, é meu dever concluí-las, porque senão eu estaria jogando dinheiro. Por exemplo, os hospitais macro-regionais? Claro, claro, os hospitais estavam lá, inacabados, não funcionavam. É importante que se diga isso. Parece que eles estavam prontos. Não estavam. Eles estavam inacabados. Ora, a população precisa. Só porque foi outro governo que começou que eu não ia terminar, isso seria disparatado. Então, eu respeito o dinheiro público. Então, estava inacabado, eu achava importante, achei importante, peguei, apliquei o dinheiro, concluí, abri as portas, coloquei para funcionar, coisa que os outros não fizeram. Investimento altíssimo, de 300 milhões por ano, porque na saúde, caro, não é construído. E o senhor ficou com mais de um bilhão em caixa? Eu acho que é uma confusão entre contas bancárias pessoais e contas bancárias do Estado. Porque na conta bancária do Estado não tinha isso, tinha 24 milhões. Agora, na conta dos outros, eu não sei o que tinha. Agora, posso afirmar o que tinha na conta do Estado. Não tinha realmente esse recurso. O que havia eram operações de crédito, com o BNDES, depois nós criamos com a Caixa, com o Banco do Brasil. Mas são recursos do governo federal, não são recursos do governo do Estado. E eu herdei uma dívida de 6 bilhões de reais. 6 bi é a dívida do Maranhão. Então, a dívida é realmente um peso grande. E quem está pagando a dívida sou eu, precatórios. 4 anos de calote. Quem está pagando sou eu. BNDES, quem começou a pagar fui eu. Bank of America, uma operação em dólar. Contratada a 2 reais e paga a 4 reais. Uma operação ruinosa para as finanças do Estado. Quem está pagando sou eu. Então, em relação às dívidas, o meu mérito é pagá-las. As dívidas que os outros fizeram. Candidato, alguns candidatos que eu já entrevistei aqui, eles falaram em auditoria da dívida pública do Estado. Bom, a dívida, ela é conhecida, ela é transparente. Essa dívida de 6 bi se refere às operações do BNDES, Bank of America, que é essa operação feita pelo governo anterior. E há dívidas com bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, enfim. Tem precatórios com a Justiça, com o Tribunal de Justiça. Então, a dívida é conhecida. Eu, particularmente, acho que, neste caso, talvez pudesse auditar a razão dos contratos. Mas, eu posso afirmar que a dívida, infelizmente, existe. E, tanto é que nós estamos fazendo um esforço gigantesco de pagá-la. Candidato, a gente já vai encerrar a nossa entrevista aqui. O senhor tem um minuto aí para as suas considerações finais. Agradecer a TV Guará e, ao mesmo tempo, a população que tem me recebido tão bem, com tanta gentileza, com tanto carinho, com tanto respeito, que tem me ajudado nessa caminhada. É uma caminhada dura e difícil. Como disse, pegamos uma crise econômica gigantesca, mas eu não me intimido. Muito ao contrário, fizemos um governo realizador, um governo de obras, muitas obras, milhares de escolas construídas, reformadas, reconstruídas. Às vezes, dizem que as escolas não existem, basta visitar, são lá os estudantes, professores. O governo que avançou na educação, na qualidade da educação, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que implantou o ensino em tempo integral, que colocou mais policiais, mais viaturas, mais armamentos, mais hospitais. Ampliamos em 40% os leitos hospitalares. Vamos inaugurar amanhã mais uma grande unidade, a maternidade da cidade de Colinas. Então, um governo que fez muito, um governo sério, honrado, um governo ficha limpa. Eu peço a ajuda de todos para a gente continuar no governo, com 65, no dia 7 de outubro. Obrigada, candidato. Obrigado, prazer.